Para onde vamos, aonde vamos parar? Nessa encruzilhada, que estrada vamos pegar? Que perigo de mau tempo temporal De temperatura em alta e de desastre existe pra todos nós, afinal Que desmatamento ou incêndio ou inundação Nossos olhos tristes ainda inundarão Que geleira tem que ainda derreter Pra quebrar a pedra de gelo que tem no peito Quem tem um podre e alto poder Quanto tempo vamos seguir sem de fato agir? Contra a gana por grana que só faz destruir Só faz destruir Quantos homens, aos milhares, aos milhões Vão morrer de fome e de sede Vítimas de ações De outros homens De outras nações Vítimas de ações Que será no mundo que vemos Que mundo nós Que mundo nós Deixaremos as gerações que virão a pós Que virão a pós Que futuro preparamos Que manhã Que manhã Que manhã Nosso destino Hoje exativo Hoje define Nosso destino aqui Amanhã 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto